Olá, o Brasil em Pauta está no ar e o tema é considerado mais do que estratégico, a agricultura familiar. Para isso, viemos aqui no Palácio do Planalto, já que em junho o presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 e quem nós convidamos para essa entrevista é a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Acadêmica pela Universidade de São Paulo, com vasta experiência na administração pública federal, Machiavelli assume agora essa importante função e vai conversar com a gente sobre os diferentes aspectos desse setor estratégico para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Fernanda, pela participação aqui no Brasil em Pauta. Paulo, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui junto com você na EBC falando sobre a agricultura familiar. Plano Safra 2023-2024 da Agricultura Familiar, quase 78 bilhões de reais para esse segmento. Vamos começar nossa entrevista falando um pouquinho sobre esse importante anúncio do presidente Lula, que está sendo colocado em prática agora. Exatamente. Em junho nós lançamos o maior Plano Safra da história do Brasil para a agricultura familiar. 71 bilhões, 600 milhões de crédito só para a agricultura familiar. A gente está falando do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que vai oferecer, então, condições para a produção de alimentos saudáveis para a nossa população brasileira. Então, a gente tem algumas frentes de destaque nesse Plano Safra. O principal é a redução de juros para a produção de alimentos, mas também financiamento pesado, a retomada de um grande programa chamado Também Mais Alimentos, porque ele visa conseguir mecanizar o campo, aumentar a capacidade produtiva, financiando máquinas e implementos agrícolas que vão garantir o aumento da produção de alimentos no Brasil. Com essas duas estratégias, redução de juros para o custeio e redução de juros para o investimento, a gente pretende conseguir alavancar a produção dos alimentos saudáveis e, com isso, diminuir preço, equilibrar oferta, garantir uma alimentação de qualidade para a nossa população, alimentos in natura, frescos, diversificados, que a agricultura familiar do Brasil consegue oferecer. Nos últimos anos, o Brasil voltou, infelizmente, para o mapa da fome. Existem estatísticas que apontam aí 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Ao mesmo tempo, estamos entre os maiores produtores de alimentos no mundo. Uma contradição. Como que o Plano Safra tenta combater essa contradição, Fernanda? Excelente ponto. De fato, a gente tem o aumento da pobreza e da fome no Brasil e isso acontece também no campo. É importante destacar que, quando a gente olha para a agricultura familiar, 44% dos nossos agricultores familiares hoje estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, nós pensamos nessas duas pontas. Primeiro, garantir que a agricultura familiar estruturada produz os alimentos com qualidade para alimentar a nossa população e, para isso, no início do ano, nós retomamos todos os programas de compras institucionais. O mais importante é o programa de aquisição de alimentos. Esse programa, ele garante a compra da agricultura familiar e leva esse alimento para a rede sócio-assistencial, que justamente fornece alimentação para quem está em situação de pobreza, para quem está em situação de fome. Com a retomada desse programa, a gente já consegue endereçar um tema muito importante. Mas não foi só isso. O PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi fortalecido com o reajuste importante no CEPAÇOS para os municípios. 30% desse valor é para a compra de produtos da agricultura familiar, que vão garantir o quê? Uma merenda escolar de qualidade, com alimentação realmente nutritiva, diversificada, saudável para as nossas crianças. Para muitas delas, essa é a principal refeição do dia, aquela que elas têm na escola. E, além de tudo, nós fizemos uma lei, a lei do PAA, que estabeleceu uma nova modalidade de compra institucional. Quer dizer que 30% de todas as compras de alimentos do governo federal também vão ser da agricultura familiar. Compra dos hospitais, dos exércitos, dos restaurantes, enfim, nós vamos abastecer toda a nossa rede com produtos também oriundos desses agricultores. Ou seja, para incentivar o setor a voltar a produzir plenamente. Exato. Vamos retomar primeiro, retomamos primeiro a estratégia da oferta, que foi nesses primeiros 100 dias. E agora, quer dizer, conseguir gerar uma demanda para mobilizar o quê? A oferta. E a oferta a gente vem aqui nesse Plano Safra, financiando a produção, a produção dos alimentos. E aí, eu tinha falado no início sobre essa questão dos 44% dos agricultores que estão em situação de pobreza. Então, a gente colocou muito peso nas ações de inclusão produtiva dentro do PRONAF. A gente tem uma linha no PRONAF que chama PRONAF-B, que é o microcrédito produtivo orientado para a agricultura. Olha, essa linha de crédito, só para você ter uma noção, é 0,5% de juros. E se esse agricultor paga em dia, ele recebe um desconto de 25% a 40%. Então, essa linha é só para agricultores que têm uma renda de até, era de 23 mil, a gente ajustou para 40 mil anuais. Então, a família recebe 40 mil no ano. Então, é uma família que está em situação de vulnerabilidade. E aí, a gente vai financiar a produção dela. Antes, também, esse financiamento era só de até 6 mil reais. O que a gente fez? Dobrou para as mulheres. As mulheres que forem contrair o crédito, as mulheres agricultoras, vão poder contrair até 12 mil. E, no geral, ficou 10 mil. Mas a gente fez questão de ter uma medida específica para as mulheres, porque a gente sabe que elas são fundamentais para a produção de alimentos no Brasil. Agora, a gente falou um pouquinho aqui dessa questão, dessa contradição do Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos no mundo. Só que você tem esse problema aí de outros pontos e aspectos. E um que eu queria trazer agora é a questão do sobrepeso e da obesidade do brasileiro. Também como uma decorrência desses últimos anos, de menos incentivo, de um olhar mais atento para a agricultura familiar. E vocês incentivam, nesse Plano Safra, a produção de alguns alimentos muito saudáveis. Essa também é uma ideia? Quer dizer, o Plano Safra também estabelece essa interface com essa questão social, que pode ser combatida por uma alimentação saudável? Sem dúvida. É por isso que a gente está em parceria com o MDS na construção do Plano Brasil Sem Fome, que ele tem uma visão inteira sobre como a gente vai impulsionar, não só a superação da fome em termos quantitativos, mas qualitativos. Hoje a fome não é uma questão só de quantidade, a questão nutricional é uma questão da qualidade da nossa alimentação. A gente precisa reduzir o consumo dos alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo dos produtos in natura, diversificados, a comida de verdade que a gente quer levar para a mesa do povo brasileiro. Então, a questão das doenças crônicas decorrentes da má alimentação é um grande problema hoje de saúde. Mundial e no Brasil. Mundial e no Brasil, sem dúvida. Que foi agravado na pandemia pela redução das atividades físicas também. E da oferta de produtos. Houve uma inflação crescente de alimentos, que até hoje você tem algum respingo na economia brasileira. Menos do que antes, mas... Sem dúvida. E a diminuição da renda. Então, você teve uma série de questões que afetaram as escolhas alimentares. Você tem menos renda, inflação de alimentos. Mais de 40% da inflação de alimentos no ano passado foi impulsionada... Perdão, mais de 40% da inflação geral no ano passado foi impulsionada pela questão dos alimentos. Então, você tem uma série de fenômenos que se complementam e fazem com que fique mais difícil comer bem. Então, o que a gente vai fazer? Reverter esse processo. E olha como é estratégico você ter um plano safra direcionado especificamente para a agricultura familiar com esse montante de 72 bilhões, que é um valor histórico. Quer dizer, combate vários problemas. Sem dúvida. Você sabe, nos últimos anos, a gente perdeu muitos hectares, mais de um milhão de hectares de produção de feijão no nosso país. Reduzimos a produção de alimentos. E, lógico, tem uma importância muito grande para a nossa balança comercial, a questão da produção das commodities. Mas, para o nosso abastecimento alimentar, a gente precisa ter estratégias específicas. Então, o plano safra está muito focado na questão da produção, mas a gente também tem que ter estratégias para o abastecimento alimentar, que é o nosso próximo passo. Então, foi compras institucionais, PA, PNAE e o programa PA, compras institucionais. Esse segundo momento, que é o plano safra. Que é o crédito. Que é o crédito rural, mas que a gente colocou outras medidas que eu vou citar daqui a pouco. Mas o próximo passo é a criação de uma política nacional de abastecimento alimentar, que a gente, de fato, use toda a nossa estrutura que a gente tem hoje, a CONAB, os CEASAS, a OCEAGESP. Bancos de alimentos também? Bancos de alimentos que estão justamente nesses CEASAS, para garantir que o agricultor consiga chegar no consumidor, levando o seu produto de qualidade, mas num preço também acessível. E como é que está a elaboração desse plano? Qual que é a ideia? Nós temos um processo de construção, então a gente fez um seminário que foi com grandes especialistas da área. A UMDA, nessa nova configuração de governo, ela veio com as estatais do abastecimento, foram vinculadas ao nosso ministério, então junto com elas a gente também está fazendo esse mapeamento e garantindo já um diagnóstico. Agora a gente constrói a Política Nacional de Abastecimento Alimentar, inclusive com o apoio da FAO, que é uma organização da ONU para Agricultura e Alimentação. E, então, no meio do ano a gente solta a política, nosso objetivo é até agosto ter um desse desenho da política, até o final do ano, um plano de abastecimento alimentar, reunindo todos esses instrumentos que a gente já tem. A gente tem as estatais, a gente tem política de garantia de preços mínimos, a gente vai ter a visão dos estoques públicos, e a partir desse desenho, o PAA, os programas de compras, e a partir da conexão desses diversos instrumentos, a gente quer garantir o alimento mais barato e a comida de verdade para todos e todas. Agora, a gente teve o Plano Safra para o Médio Grande Produtor, mais de R$ 364 bilhões, e o Plano Safra para Agricultura Familiar, nesse valor de R$ 78 bilhões. O Médio Grande Produtor, ele tem até o gerente do banco que liga para ele, olha, o Plano Safra está acontecendo e tal, tem um crédito aqui para você. É comum para ele. Para o Agricultura Familiar não é tão fácil assim, não é tão simples. Então, o que o agricultor familiar tem de fazer para acessar esses recursos? Vocês orientam, tem alguma orientação do governo? Porque senão não chega também na ponta. Você falou um ponto essencial, Paulo. De fato, assim como o médico, a enfermeira, é para a saúde, para a agricultura familiar, quem são os atores que estão lá na ponta é o profissional da assistência técnica e extensão rural e é o gerente do banco. São eles que implementam a política para a agricultura familiar, por isso que os bancos públicos e os nossos parceiros do Pronaf são tão importantes. Para esse agricultor pequeno, o primeiro passo é ter o CAF, que é o Registro no Cadastro da Agricultura Familiar. Então, você precisa ali ter as características para ser um agricultor familiar. Sua propriedade tem que ser de até quatro módulos, sua renda tem que ser principal, sua maior parte da renda tem que ser oriunda da agricultura e você também precisa ter uma produção que seja essencialmente familiar. Você pode ter, mas a maior parte dela tem que vir da própria família. Então, isso constitui uma agricultura familiar, só para você ter noção, 77% dos estabelecimentos rurais nesse país são agricultura familiar. Então, a grande parte. E aí, você tendo o cadastro, você vai se direcionar ao banco. E aí, de acordo com o seu perfil, você vai ter acesso às linhas de crédito. Boa parte dos nossos agricultores só conhece o grande Pronaf, que é o Pronaf geral, esse que eu comentei, que tem o custeio para alimentos, que a gente conseguiu abaixar para 4%, para as outras culturas está 5%, para o investimento a gente também abaixou para 5%. Mas a gente tem outras modalidades. Quem é assentado na reforma agrária, tem uma linha de crédito específica para eles, com juros também baixíssimos de 0,5%. E para eles, a gente também ampliou para quilombolas indígenas, a partir dessa safra, também vão ter acesso a essa linha de crédito, porque eles também são considerados, pela lei da agricultura familiar, agricultores familiares. Então, isso também é importante. Então, todos esses, a gente está falando isso para enfatizar, vocês têm direito a um crédito mais barato para a produção dos alimentos. Além disso, tem o Pronaf B, que eu mencionei, que é esse microcrédito, e a gente tem linhas da sustentabilidade, que isso foi uma marca muito importante já dessa primeira safra. Que é um tema extremamente atual, o governo também tem vários direcionamentos nesse sentido. Perfeito. Então, nesse terceiro mandato, o plano safra vem com a marca da sustentabilidade ainda mais forte. Isso é fácil para nós da agricultura familiar, porque a gente já tem paisagens diversificadas, culturas diversificadas. Produção orgânica. Produção orgânica. Um incentivo para a transição agroecológica. Mas agora a gente vai ter linhas de crédito subsidiadas para esse tipo de modalidade. Então, 3%, então, juros bem menores para quem vai produzir de forma agroecológica, quem está no processo de transição agroecológica, quem vai reconstruir suas florestas, produtos da bioeconomia. Então, para todas essas linhas, que são linhas essencialmente sustentáveis, a gente está, então, também reduzindo o valor dos juros, que é um grande esforço do governo quando a gente tem uma Selic no montante que a gente tem atualmente. Secretária, a gente vai para um rápido intervalo, mas já queria deixar uma pergunta para a senhora retomar no segundo bloco, que é a questão da reforma agrária. Até você me deixou um gancho para isso. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com esse tema. Eu estou conversando com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, aqui no Brasil em Pauta. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Voltamos com o Brasil em Pauta. A entrevistada é a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Secretária, reforma agrária, esse é um tema que perpassa a história do Brasil. Quais são as ideias para esse tema agora aqui no governo do presidente Lula? Nós, quando retomamos o MDA e a vinculação com o INCRA, que é a nossa autarquia responsável pela temática da reforma agrária, encontramos essa política completamente desmantelada. Então, a gente fez um grande esforço para reconstruir o INCRA e a sua capacidade de promover a reforma agrária, que envolve obtenção de terras, desenvolvimento de assentamentos. Nós tivemos autorização muito importante pelo Ministério da Gestão de um concurso específico para o INCRA, que já foi uma grande conquista, e nesse período nós construímos um plano emergencial para a reforma agrária. Então, nós temos uma série de ações, algumas delas ainda vão ser lançadas, mas nesse plano safra nós já fizemos dois decretos que têm um impacto muito importante. O primeiro foi o reajuste do crédito de instalação. Quando esse assentado chega na terra, ele chega com uma terra nua, uma terra que não tem nada. Então, a gente precisa ter um apoio para esse assentado, que é uma pessoa que está em situação de pobreza, é muito importante falar isso. Os assentados da reforma agrária, eles estão todos no Cade Único. São pessoas que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza, que são, então, realocadas numa área improdutiva do nosso país e que recebem, então, terra para trabalhar e produzir alimentos para quem está nas cidades. Então, essa é uma política muito importante que está na nossa Constituição e que é fundamental. Então, o crédito de instalação é um recurso que esse agricultor vai receber assim que ele chega. E a gente aumentou muito os valores. Então, para uma casinha, para poder construir a sua casa naquela área, agora vão ser R$ 75 mil que esse agricultor vai receber de crédito, um crédito também bastante subsidiado, para que ele tenha uma casa naquela terra nua que ele recebe. E um crédito, um fomento. Esse fomento também é um fomento para ele começar a produzir. E a gente criou, nesse decreto, além do fomento mulher, que foi reajustado, um fomento jovem. Então, para aquela mulher que chega a começar a produzir e para aquele jovem que está chegando naquela propriedade possa ficar, queira ficar e tenha um estímulo para ter a sua própria produção. Então, essas já foram medidas importantes. Além disso, a gente tem o caminho da reforma agrária tradicional e tem outra política que estava também abandonada, que é a política do crédito fundiário, que é financiar quem quer comprar uma terra, um agricultor que quer comprar uma terra. Esse crédito fundiário, ele é um recurso que se alimenta no próprio fundo e é operacionalizado pelo BNDES. E ele estava paralisado, a gente estava fazendo 200 créditos fundiários por ano. Então, agora a gente retoma um financiamento mais forte do crédito fundiário e aí o agricultor que quiser comprar sua terra vai poder comprar, pega o financiamento, também tem um rebate importante, é de 40% para quem está adquirindo a sua propriedade pela primeira vez e vai ter uma linha específica para o jovem. Então, o jovem rural, ele não só do assentado da reforma agrária que passa a ter a sua linha, a gente tem uma linha de financiamento no crédito fundiário. Porque sabe qual é uma dificuldade? Os pais morrem e o filho não consegue comprar as partes dos irmãos. Então, a gente vai financiar para que esse jovem fique, que alguém mantenha a propriedade da família, faça a sucessão rural, que é um grande desafio hoje. A gente está com o campo envelhecendo. Então, a reforma agrária, a gente já fez essas duas primeiras iniciativas de acesso à terra e a gente está trabalhando para que o presidente Lula faça anúncios muito robustos de retomada, de criação de assentamentos, de retomada da reforma agrária. Ele tem falado muito sobre isso, da gente conseguir construir uma oferta antecipada de áreas que vão ser destinadas para esses agricultores e agricultoras que trabalham hoje, mas que não têm a sua própria terra. Que seria a prateleira da reforma agrária? Exatamente. As prateleiras de terras para a reforma agrária. O presidente Lula tem nos desafiado a conseguir fazer um mapeamento das áreas rurais devolutas que estão nesse país. Então, a gente vai conseguir fazer um levantamento do que a gente já tem, quais são essas áreas que a gente pode destinar para a reforma agrária. Mas não são só as áreas públicas, a gente está trabalhando também com outras estratégias de adjudicação de terras de grandes devedores para ajudá-los a pagar a dívida por meio de terras que passam a ser alocadas, de mapeamento de áreas improdutivas que os próprios proprietários têm interesse é que possa ser destinada para a reforma agrária em um acordo, obviamente, entre o que é possível, que os agricultores também entendem que são terras com capacidade de produção, que isso também é muito importante, e mapeamento de áreas que já estão uma conversa mais avançada, ações judiciais que estão em curso e que a gente também possa destinar para o processo de reforma agrária no nosso país. A recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar foi um marco. O próprio Plano Safra da Agricultura Familiar sequer era desmembrado do plano do agronegócio nos anos anteriores e vocês se aproximaram muito também e têm como interlocutores movimentos sociais ligados ao campo, CONTAG, MST. Como é que é essa interlocução, esse diálogo com esses movimentos, no que eles contribuem para esse trabalho do governo federal e do Ministério? Muito importante esse ponto. De fato, existia um bloqueio no diálogo entre o Ministério e as entidades que representam o campo até o início do nosso governo agora. A primeira medida do presidente Lula foi reinstituir o CONDRAF, que é o Conselho Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, a gente passou a ter esse conselho novamente e nesse conselho vão reunir as várias visões sobre como a gente deve promover esse desenvolvimento rural sustentável. A CONTAG é um parceiro fundamental, a CONDRAF, o MST, que representa a base da reforma agrária e tem várias outras entidades, isso é muito importante, desde quem presta assistência técnica, quem trabalha com a questão do desenvolvimento rural, os quilombolas, as organizações indígenas, as organizações, inclusive religiosas, que trabalham dando apoio, fazendo mediação de conflitos agrários nesse país que tem tanta violência, infelizmente, no campo. Então, todas as organizações que representam o campo, as águas e as florestas vão estar lá, porque também pescadores artesanais, aquicultores familiares e os extrativistas também fazem parte desse grande campo que é a agricultura familiar. E esse diálogo, ele está sendo um diálogo positivo e está sendo um diálogo que está vindo também para a formação das políticas públicas? Não, é fundamental. Sim, é a partir da escuta dessas várias organizações. Porque são eles que têm experiência na prática também ali, né, Fernanda? Exatamente, é da escuta dos agricultores, dessas organizações que a gente tem identificado as demandas e desenhado as propostas. Então o movimento dos pequenos agricultores vai nos trazer uma determinada dificuldade que eles têm na aplicação da assistência técnica ou do CAF. Foram eles que nos trouxeram. A gente tinha um cadastro da agricultura familiar quando a gente chegou, completamente inoperante, que estava bloqueando o acesso dos agricultores a qualquer política, porque não conseguiam fazer o cadastro, não conseguem vender para o PAA, não conseguem vender para o PNAE, não conseguiam fazer... E que foi proposta uma digitalização que não aconteceu, na verdade. Não aconteceu. Os meios para digitalização não foram ofertados pelo governo da ocasião. É uma visão bastante criminalizadora da agricultura familiar. A gente fez um CAF 2.0 e já está trabalhando no CAF 3.0. Estamos emitindo mais de 5 mil títulos por dia agora, cadastros. E isso vai garantir que agora na safra, nesse mês de julho, que os agricultores tenham o seu cadastro para ir lá no banco, acessar o crédito, vender para o programa de aquisição de alimentos ou vender para o município no Programa Nacional da Alimentação Escolar. É abrir as portas para que esse agricultor possa, de novo, ser beneficiário das políticas públicas do governo federal. A grosso modo, a gente sabe que o agronegócio volta a sua produção para as exportações e a agricultura familiar para o mercado interno. Então, você tem essa complementariedade também. A recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que foi uma escolha institucional, também vem para melhor modelar isso, melhor colocar isso em funcionamento? Exatamente. Acho que tem, como eu mencionei, se você tem 77% das famílias que estão no campo que compõem a agricultura familiar, você precisa ter uma área que está pensando políticas específicas para essa parte importante da população. São milhões de pessoas, milhões de famílias. Exatamente. São 4 milhões de famílias hoje que estão ali registradinhas como agricultores familiares e a gente sabe que a população rural ainda é maior. Então, a gente precisa ter política específica para as mulheres rurais, a gente precisa ter um olhar específico para a juventude rural, a gente precisa olhar para os povos e comunidades tradicionais, esse olhar a partir da produção, porque é óbvio que tem vários olhares, mas o do MDA é dar o suporte para o processo produtivo. E aí, a reconstrução do MDA vem com essa perspectiva de fortalecer os processos produtivos, garantir a autonomia econômica das mulheres rurais, garantir que os povos e comunidades tradicionais tenham um acesso, um olhar específico para as suas necessidades, para conseguirem também fazer uma produção específica, valorizar os produtos da sociobiodiversidade, enfim, que a gente tenha um locus, uma casa da agricultura familiar. O MDA vai olhar para isso, os nossos instrumentos voltados para as necessidades específicas da agricultura familiar do nosso país. É o crédito, é a assistência técnica, é a estruturação produtiva, são os maquinários e os implementos agrícolas que, só para ver, eu vou dar um exemplo como isso é importante. Estamos agora com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial retomado, vamos ter uma política de desenvolvimento industrial. Nosso país, a gente tem uma importante indústria que é a indústria automotiva, que produz tratores. Todos os nossos tratores, se fosse, é muito mais cômodo para a indústria produzir tratores grandes para o agronegócio. Mas o que a própria indústria nos trouxe? O período áureo da indústria no país foi quando a gente tinha o programa Mais Alimentos, que financiava o quê? A compra dos maquinários e implementos agrícolas para a agricultura familiar. Somos muitos e a mecanização no campo é baixíssima. Só 18% das propriedades, essas todas que eu mencionei, tem acesso a algum maquinário. O resto da nossa população está trabalhando na enxada. A gente tem que reverter isso. Esse foi o comando do nosso presidente Lula. Então, quando a gente tem o MDA, a gente está trabalhando com a Abimac, com todas as indústrias para voltar a produzir maquinários e implementos agrícolas na escala da agricultura familiar, com preços acessíveis para a agricultura familiar e que olhe para tipo de cultura, as culturas que são produzidas para a agricultura familiar. Se não tem um alguém, uma área que está olhando especificamente para esse público, a gente não faz essas mudanças. Fernanda, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre a questão dos estoques, que também é uma questão estratégica, está ligada aí a esses diferentes planos, oferta, crédito, abastecimento. Como é que entra a questão da formação de estoques públicos que também foi retomada agora? Sim, esse é um outro grande desafio desse nosso ano de 2023. O presidente Lula lançou essa missão, esse comando para o MDA, para a Conab, para a gente retomar a política de estoques públicos. E é por isso também que a Conab está vinculada ao MDA, porque a gente tem uma outra perspectiva estratégica. Então, junto com a Política Nacional de Garantia de Preços Mínimos, que continua existindo, que é muito importante, que vai ser feita de forma compartilhada com o MAPA, eles olhando mais para os produtos mais típicos do agronegócio e a gente olhando mais para os produtos típicos da agricultura familiar e da Sociobio, nós teremos um programa específico para estoques públicos. Muito obrigado pela entrevista, Fernanda. Paulo, foi uma grande satisfação. Queria agradecer a oportunidade e também dizer para todos os agricultores familiares que estão nos assistindo, que eles procuram as agências bancárias, que se tiver qualquer dificuldade de acesso ao crédito, faz um post, marca o MDA, porque a gente vai falar lá com a agência bancária que está dificultando, porque é uma decisão do nosso governo que as políticas públicas têm que chegar para você, para você mulher agricultora, para você homem agricultor, para você jovem, para você que faz parte dos povos e comunidades tradicionais. Nós queremos levar compras, crédito, assistência técnica para todos os agricultores e agricultoras familiares do nosso Brasil. E com isso, levar comida para você. A gente vai garantir de novo a segurança alimentar também, do nosso povo no campo e na cidade. Como diz nosso ministro e como diz nosso povo rural, se o campo não planta, a cidade não janta. Fica aí o recado para os agricultores familiares do país. Eu conversei com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto